A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De mamando a caducando, ou melhor, do menor ao maior poder aquisitivo. O que fizemos? O que faremos? Ou o que fazer com o 13º salário? Pesquisa. Ai, bom, é complicado. Olha, foi complicado. O que eu fiz com o meu 13º, hein? Nossa, pergunta difícil. Tem tanta coisa pra fazer. Pagar as contas mesmo, né? Vou poupar o máximo possível pra ter a minha casa própria. Paguei um pouquinho da dívida, fiz uma economia. O meu 13º, eu paguei algumas coisas que eu estava devendo e deixei mais algumas coisas pra comprar o presente de Natal. Você nunca pensou em poupar? Com certeza. Tem uma parte dele, mais ou menos 30%, tem que colocar na cadeira de poupança pra um futuro. Então já não tem 13º, gente, infelizmente. Meu caso é igual o daquele, você já não recebe esse terceiro ainda. Vou comprar presente pro filho, lembrancinhas familiares, guardar um pouco, né, que precisa. Mas o presente de Natal mesmo não pode faltar? Com certeza. Natal, principalmente pro filho, não pode faltar de equilíbrio. Fiz um consórcio imobiliário na Caixa Econômica Federal. Pagar as dívidas se tiver, né, ou poupar, se não tiver dívida. Poupar, com certeza. Poupar, com certeza, fazer um investimento seguro, né, não dá pra fazer investimento de risco. O pequeno poupador tem que fazer investimentos seguros e pulverizados. A pessoa tem que fazer uma programação, tá, se tiver uma situação deficitária, eu acho que o primeiro passo é ele acabar pagando as suas dívidas, né, e tentar entrar dentro do orçamento, porque, infelizmente, o brasileiro vive sempre apertado em função disso. Karina Banak Reis, fisioterapia, UFG. Maíra, tô na UNB, fazendo Dinheiria Civil. Camila, fisioterapia, na UFG. Thiago, física, UFG. Economia na USP. Consegui conquistar o meu sonho mesmo. Ludmila, química, UFG. Aldemar, engenharia química, UFRN. Rana Lopes de Moraes, farmácia. Universidade Federal de Goiás. Ensino médio, fosse fazer de novo, qual que era o colégio? Ávila. O Uno, carro mais barato da Fiat, pode sobreviver até 2014. Segundo o diretor-superintendente da montadora líder de venda de automóveis e veículos comerciais leves no país, a empresa não está planejando um investimento num novo modelo popular para fazer frente ao novo carro anunciado pela Ford, com previsão para chegar ao mercado em 2008. Esta, por sua vez, faz mistério em relação ao novo modelo que será fabricado em São Bernardo, em São Paulo, e provavelmente será o carro de entrada da montadora, aquele com o qual cada marca disputa por preço a camada popular. Segundo o presidente da Ford, no Brasil, a empresa não tem em todo o mundo um modelo barato o bastante e com qualidade suficiente para brigar pelo segmento. Ele sinalizou que o Ford Ka, um dos modelos que atualmente desempenha esse papel no mercado brasileiro, não será necessariamente descartado com o lançamento do novo modelo. Até porque, segundo a empresa, o carro tem o seu público cativo. Gestão universitária na Faculdade de Ávila. Acadêmicos tiveram como missão montar uma apresentação reestruturando uma empresa falida. E eles o fizeram muito bem. Vem aí a frangomania. A empresa se encontrava falida devido ao não cumprimento de suas normas, os seus pagamentos de funcionários, títulos protestados e a falta de pagamento aos seus fornecedores. Foi então começado o projeto de reestruturação. Foi feito um contrato de comodato, onde as partes, uma cederia o terreno e a outra, entraria com uma reforma na parte de estrutura do frango assado. Um empréstimo bancário para despesas, com material de escritório, publicidade, marketing e uma maior divulgação do estabelecimento. A ideia inicial do projeto de marketing foi a criação de uma nova marca, passando de frango assado Dona Vera para frango mania. E em cima da marca foram elaborados materiais promocionais juntamente com o material publicitário. A outra parte do projeto é a implementação de um novo cardápio com novos produtos e a criação de um drive-thru para a comodidade dos clientes. O projeto a longo prazo do frango mania é a ampliação da estrutura da matriz. O projeto a longo prazo do frango mania é a ampliação da estrutura da matriz. Ainda como o frango assado Dona Vera, eles tinham um lucro de 24% por unidade. Já com o frango mania, eles conseguiram atingir 46% de lucro por unidade vendida, com seu carro-chefe. O único diferencial entre as duas administrações foi o projeto de marketing. Para nós acadêmicos, o trabalho em laboratório serviu para colocarmos em prática a teoria da sala de aula. A sensação de estar gravando pela primeira vez, no começo não é muito agradável. A adrenalina vai lá em cima. É muito difícil concentrar, mas é um aprendizado válido. É uma sensação de ser intimidada, mas é um desafio. Bom, a sensação é de nervosismo, né? Porque acho que ninguém que está preparado para isso. A gente, nós fomos pegos de surpresa, né? Mas eu acho que a gente saiu bem. Bom, eu acho que é uma experiência nova para a gente. É um aprendizado e a gente saiu bem. Os alunos que fizeram este case estão cursando o segundo período de administração com habilitação em marketing. A disciplina base foi teoria geral da administração. A interdisciplinaridade cobrada, contabilidade de custos, matemática, introdução ao direito, além de conhecimentos que eles tiveram que buscar junto ao SEBRAE, junta comercial para saber como abrir uma empresa, como fechar uma empresa, e apresentaram um projeto de marketing visando, então, reerguer a empresa. Eles elaboraram campanhas em outdoor, brindes promocionais, um novo design, um novo layout para a empresa. A equipe está de parabéns e eu me sinto orgulhosa de ser a professora deles. Obrigada. Os filmes goianos quase desconhecidos hoje ganham cada vez mais espaços para exibição. Em uma parceria inédita, o SEBRAE Goiás, a videolocadora Cara Vídeo e a Iela Filmes lançaram o projeto SEBRAE Mostra 30, que aproxima as produções audiovisuais goianas do público das videolocadoras. No meio da destruição Nós, como locadora, como Cara Vídeo, estamos colaborando para que o trabalho dos autores goianos seja mais visível. Cada cliente da Cara Vídeo, que alugou um DVD, ganhou uma locação grátis de um filme goiano. São 30 obras entre documentários, ficção e animação, sendo 20 curtas-metragens, 5 médias-metragens e 5 longas. A parte de divulgação de filmes é justamente o momento em que a sociedade toma consciência de que os filmes goianos têm qualidade, eles estão crescendo, estão tendo uma qualidade boa e a partir do momento em que a gente externa essa divulgação, as pessoas começam a conhecer mais e começam a consumir mais e a partir do momento em que elas começam a consumir mais, as pessoas começam também a produzir mais. O projeto Sebrae Mostra 30 tem como objetivo levar para perto dos consumidores as produções locais e realizar uma pesquisa junto ao público consumidor de home video sobre as qualidades técnicas e artísticas de obras do Estado. Por meio de um formulário, os clientes avaliaram os filmes e participaram de um sorteio de um aparelho de DVD. Esse esforço, esse esforço de reforçar a identidade de Goiás e queremos que se torne não apenas uma iniciativa isolada, como essa agora, de termos os produtos goianos expostos nas prateleiras, mas que todas as locadoras, quiçá um dia, possam ter também no seu acervo as produções goianas. O resultado da iniciativa apresentou respostas além das expectativas e o seu desdobramento está previsto para o ano de 2006. Nessa semana, um grupo de parceiros da Associação Junior Achievement, que trabalha o assunto empreendedorismo para jovens, para adolescentes e crianças, se reuniram para lembrar o Dia do Voluntário. E para você, o que é ser voluntário? Que cultura é essa? Interessante, né? Já tem um ano que eu participo desse projeto, né? É bastante motivador e aprendendo sempre. Eu acho que é bem importante, as pessoas realmente, como vocês podem ver, estão empenhadas, estão se dedicando, mesmo, inclusive, ali naquele anúncio, se depois vocês puderem focalizar lá, tem vários nomes, são mais de 150 voluntários, então é um trabalho importantíssimo. Você dá algo que você tem de melhor para a pessoa, no sentido de instruí-lo ou mesmo de agregar valor para a pessoa. Ser voluntário é afirmação plena, cidadania, né? Contribuir para o bem-estar da sociedade. Voluntário, para mim, resumindo, é ensinar aprendendo. É dar um pouquinho de sim. Eu falo, quando eu falo dar um pouquinho, não é financeiro, pode ser financeiro, mas também pode ser ação, pode ser carinho, pode ser presente, mas é doar aquilo que você tem de bom para o outro. Para mim é muito gratificante, porque eu trabalho com economia pessoal, e eu tenho procurado repassar para eles que eles sejam empregadores e não empregados, e que eles possam gerar emprego, porque eu acredito que só assim nós vamos ter uma sociedade melhor. Ser voluntário, para mim, é dar um pouco daquilo que você até recebeu de graça, né? A gente tem saúde, tem conhecimento, e a gente tem que dividir isso com as pessoas que não têm. Não têm porque não podem ter ou porque ainda não conseguiram obter. É a gratificação, é a personalização da gratificação, tá? Aliado, a responsabilidade social que você tem de formar, de incutir algo, de passar um pouco da sua experiência para esse jovem na faixa de 16, 17 anos. Carla, ser voluntária para mim é você doar um pouco do que você sabe, um pouco de você. É uma energia boa, é uma coisa assim que não dá para descrever, porque eu sou suspeita. Eu sou voluntária, já tem praticamente dois anos, né? Agora, final do ano. A empresa aérea britânica Virgin Atlantic anunciou semana passada que pretende oferecer viagens espaciais gratuitas a seus clientes mais fiéis a partir de 2008. O presidente da empresa disse que a ideia é popularizar as viagens espaciais que estão nos planos da companhia aérea para os próximos anos. A Virgin Galactic promete ser a primeira empresa a promover voos espaciais turísticos. Para ampliar a procura por voos da companhia terrestre Virgin Atlantic, foi criado o plano de conversão de milhagens tradicionais para milhagens espaciais. Eles afirmam que o primeiro voo espacial deverá acontecer em cerca de dois anos e meio. Milionários de plantão não fiquem muito animados. Na conversão atual seriam necessárias duas milhões de milhas para garantir um assento no voo inaugural da Virgin Galactic. A vulsa passagem custa uma bagatela de 200 mil dólares. Na adolescência, quando ocorrem as primeiras experiências com bebidas alcoólicas, há o adolescente fraco e o adolescente forte em relação ao álcool. O adolescente fraco, sensível para beber, é aquele que com uma ou duas doses de bebida alcoólica já começa a passar mal e não consegue beber mais. Ele se altera facilmente e no dia seguinte ao uso ou abuso de bebidas alcoólicas, ele não consegue ver álcool na sua frente. E logo começa a sentir os sintomas, dores de cabeça, dores abdominais, indisposição. O adolescente forte ou tolerante consegue beber cada vez mais sem maiores alterações. Desenvolve também com o aprendizado a tolerância comportamental. Ou seja, consegue desenvolver tarefas mesmo sob o efeito do álcool. O adolescente forte é enaltecido pelos colegas da turma pelo fato de aguentar a beber. Ele até leva para casa aquele outro amigo que passou mal com a bebida. E no dia seguinte, mesmo com os efeitos do álcool, se sente disposto e com vontade de beber mais. Então qual dos dois é privilegiado? Qual dos dois vamos aplaudir? Na verdade, nenhum dos dois. Porque o correto mesmo seria não beber. Mas ao adolescente forte e tolerante ao álcool, cuidado! Você está cavando um buraco do qual pode não conseguir sair depois. É importante valorizar instituições que promovem eventos para jovens sem a necessidade da presença do álcool para suas celebrações. Neste último fim de semana, aconteceu a formatura dos alunos do Colégio Ávila. Uma bonita festa com jovens se divertindo e sem bebida alcoólica. Para nós é uma grande honra ter um colégio como Ávila conosco. Principalmente pelo carinho que eles têm com os formandos, com os pais, com os familiares. Porque escolheram nós, o Salão Boulevard, para estar fazendo os eventos dele. Nós vemos aqui uma peça sadia, onde não tem bebida alcoólica. Enfim, tudo oferecido para os estudantes formandos. E nós que somos pais, somos muito satisfeitos com o colégio. Esse é o terceiro ano consecutivo que eu faço a formatura da escola. E nós temos aqui formandos de oitava série, que são adolescentes ainda. Eu creio que isso é até uma continuação do que eles aprendem. E quero, mais uma vez, parabenizar a escola por não servir bebida alcoólica. Iniciativa como essa merece ser aplaudida. Bom dia. Com muito prazer, estamos hoje aqui para falar de um assunto bastante sério, que deve ser realmente repensado, que é a questão do uso do álcool, não somente pelo adulto, mas principalmente, atualmente, pela criança, pelo jovem, pelo adolescente. Por felicidade, tivemos notícia essa semana de um movimento do Juizado da Infância e Juventude, um movimento chamado Cabeça Feita, do qual nós nos prontificamos a participar de imediato, como colaboradores. E nós temos hoje a graça da oportunidade da presença de uma pessoa que vem trabalhando há muito tempo nesse sentido, o doutor Maurício Porfírio, do Juizado da Infância e Juventude. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua presença. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores, notadamente em programas que fazem de forma diferente chegar até a sociedade assuntos tão palpitantes e tão interessantes. A nossa preocupação com a questão da chamada droga lícita, notadamente do álcool, é fundamentalmente com base em estatísticas que demonstram estar o Brasil na linha de frente no aumento do consumo de álcool. É verdade que nós não queremos a lei seca acabar com o álcool, mas nós queremos acabar com crianças de 9, 10, 11 anos viciados no álcool. Mas nós podemos, com algumas atitudes, tentarmos mudar isso. Por exemplo, a gente percebe nos nossos bares a presença de crianças. Nós percebemos que pais às vezes estimulam os filhos a fazerem uso de álcool. Mas é preciso que a gente lembre que tem uma legislação por trás disso aí. É crime e dá cadeia vender bebida alcoólica para menor de 18 anos. Então, você pai, você mãe, precisa compreender que o seu filho tem que estar à distância do álcool. E que vai chegar o momento que ele vai fazer uso de álcool socialmente, mas espere que ele tenha condições de decidir e tomar providência sobre isso. Professor, há uns anos atrás, aqui em Goiânia, nós tivemos o caso dessas festas que eram feitas por adesão. Onde o adolescente comprava o ingresso para passar a noite comendo e bebendo. Eu tive vários casos de comas alcoólicos. Porque o adolescente ia para essas festas e lá chegando ele tinha que ter lucro com aquela presença dele naquela festa. E o lucro não é comendo, porque enchia logo e não tinha mais o que botar no estômago. Então, ele buscava beber o quanto mais possível. Vários casos de coma alcoólico. E vários pais me ligando, doutor, nós vamos acabar com isso. E eu dizia, olha, a responsabilidade não é só do Estado, é sua também. Ele vai porque você permite, porque você autoriza e porque você dá o dinheiro para ele entrar. Ora, se você deixa de fazer isso, ele não vai. Muitos pais ficavam assim, ah, mas os colegas vão. Falei, bom, mas muitos coleguinhas deles também passam aqui pelo juizado, porque furtam, porque roubam. Por isso o senhor gostaria que o seu filho também passasse aqui. Nós precisamos fazer essa introspecção. Nós, como pais, como mães, temos responsabilidade. Sim, doutor Maurício, o senhor, inclusive, citou a palavra, uma palavra certa, que é o crime. Agora, eu imagino esse crime que o senhor citou, da pessoa que vende bebida alcoólica para o menor, mas qual o tamanho realmente do crime, difícil até da justiça trabalhar nesse sentido, daquela família que faz uma festa de menino de 10 anos e serve bebida alcoólica, de criança de 15 anos serve bebida alcoólica. E isso virou, é realmente uma questão de hábito, porque quando se tenta fazer uma festa e não servir bebida alcoólica, a gente é feito até gracinhas, brincadeiras e tal. Realmente é uma questão de hábito, mas eu acho que realmente é um crime bem maior. Professor, nós temos que encarar essa questão também como forma de transformação da sociedade. Nós precisamos ter pais conscientes de que esta venda de bebida alcoólica é crime. E essa consciência nos levará a levar a notícia até a polícia para que ela tome providências. É necessário que a gente faça a prisão em flagrante de quem esteja vendendo esta bebida alcoólica. Mas para isso, é preciso da adesão da sociedade, dos pais, das mães, dos irmãos, de todos nós. É preciso que a gente compreenda que a lei não basta em si, ela é algo inanimado. A lei é uma vontade coletiva que precisa ser realizada. E a realização da lei se dá com a sua eficácia social, com a adesão da sociedade a esse propósito. Doutor Maurício, aprofundando um pouquinho mais no projeto Cabeça Feita, quais são as atividades previstas, para quando começa, como será a logística de funcionamento do projeto Cabeça Feita? O nosso propósito é de trazer a discussão junto da sociedade desse tema tão candente. Nós estamos com várias equipes disponíveis no juizado para palestras junto às escolas. Nós temos material publicitário para divulgar. Nós temos várias pessoas comprometidas com essa ideia, no sentido de levar até as famílias, até os grupos de adolescentes nas escolas, material a respeito. E o mais importante para nós é essa discussão que a sociedade precisa encarar e tomar uma posição diante de tão grave situação. Para que os senhores tenham uma ideia, o Brasil hoje é o país de maior crescimento no uso do álcool de todo o mundo. E isso se dá notadamente em razão da entrada de novos consumidores. E esses novos consumidores estão na faixa etária do seu filho adolescente. Portanto, tenhamos cuidado com isso e tomemos uma posição severa com relação. Quem quiser dar apoio, participar, pode procurar o Juizado da Infância e da Juventude no telefone 3285-6711. 3285-6711, onde nós disponibilizaremos pessoas que possam discutir esse assunto, conversar e, se tiverem uma ideia a nos dar, nós queremos estarmos abraçados a uma causa e que você também nos dê ajuda para efetivarmos essa proposta de afastar nossas crianças e adolescentes do álcool. Vejam bem, nós já encontramos crianças viciadas com nove anos de idade e vício no álcool. Nove anos de idade. Eu pergunto para você, pai e mãe, onde é que está a responsabilidade por isso? Em todos nós, em toda a sociedade, em quem vende, em quem dá o dinheiro, em quem assiste e não toma posição e, principalmente, em nós, pais e mães, que temos assistido sempre com um olhar de cumplicidade ou de aceitação dessas condutas que devem ser reprováveis, como são em muitos outros países. Maravilhoso, um momento realmente maravilhoso, uma oportunidade ímpar. Eu que já acompanho o trabalho do doutor Maurício, eu como educador acompanho o trabalho do doutor Maurício já há algum tempo, as suas lutas pela criança, pelo jovem, pelo adolescente. Queria agradecer a sua presença aqui e dizer que pode contar conosco, estaremos sempre aí ao seu lado e parabenizá-lo pelo seu trabalho. Eu fico com os agradecimentos porque, na verdade, não é uma ideia do juizado. Na verdade, essa é uma ideia que está latente na sociedade. Na verdade, isso preocupa todos nós. E poder despertar esta discussão é um prazer enorme. Mas você, telespectador, é que é o grande destinatário dessa ideia. Abraça-se-a. Lute. Salvemos as nossas crianças. Afinal de contas, elas são o futuro da espécie humana. Para encerrar, então, eu gostaria de deixar uma frase importantíssima para que cada pai e cada mãe pensasse. Não existe nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Evite. Crie o hábito de não servir bebida alcoólica nas suas festas, agora, na sua festa de fim de ano, no Natal. Evite. Quando tiver criança presente, evite o uso de bebida alcoólica. Que a sua família seja bastante feliz e que Deus abençoe a todos vocês. Gestão familiar vai falar sobre adoção. Alunos do Colégio Ávila de Minasul apresentam o que há de melhor naquela cidade. A sua empresa tem história e merece um filme. Conte conosco. Até lá. A sua empresa tem história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho